Só uma coisa que me deixa incomodar um pouco é que algumas ferramentas do GNU não tem uma barra de progresso, como é o exemplo aí do copy, o CP e o move. Então quando a gente quer copiar um arquivo muito extenso, como uma ISO, por exemplo, que tem um tamanho razoável, ou arquivos até maiores, o CP, por exemplo, que a gente vai fazer uma cópia de um lugar para o outro, não mostra uma barra de progresso. E é a mesma coisa que acontece com o comando MV. A gente até consegue fazer uns hackzinhos, mas não são aquelas grandes coisas, né? Então hoje nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode incluir uma barra de progresso aí no comando CP e o comando MV de um jeito muito simples e fácil. A primeira forma que a gente pode fazer isso, tá? É um hackzinho, que é com o comando progress. Esse comandinho aqui, ó, ele está presente em qualquer distribuição Linux, em qualquer repositório você pode baixar na sua distribuição favorita, que provavelmente vai ter por lá, tá? Aqui no Slackware, para quem usa Slackware, está presente no Slack Builds. Então olha só, ele é bem simples de ser usado. Eu vou aqui em downloads, ó, qualquer coisa ponto ISO. Ó, e eu tenho algumas ISOs aqui na minha máquina, tá? Eu vou pegar o Medlinux, que é do nosso amigo Raul, Raul Dípias, uma distribuição em Brasília que eu estou até devendo um review para ele. E eu vou dar agora, olha só, um CP, né? O comando CP, eu vou copiar o Medlinux, tá? Ponto ISO, lá para barra TMP, tá? Vou copiar para lá. E ele fica assim, ele fica gago, né? Ele não aparece nada na tela e basicamente ele não mostra nada. E aí tem gente, licença do Nenis, que olha isso e fala, caramba, esse comando travou. E olha só, com esse comando ali, progress, eu vou criar, né? Eu vou dar um CP no arquivo, nos arquivos, para o diretório destino. E eu vou jogar para um pipe, o redirecionamento aqui, eu vou direcionar para um pipe. E vou usar o comando progress com a opção menos M, tá? Essa opção menos M de Maria, ele vai monitorar esse processo. Olha só, ele vai abrir uma outra telinha aqui, tá? E ele vai fazer a cópia lá para nós e vai mostrar a porcentagem e o tempo que falta, tá? Então, dá para ser usado dessa forma aqui também. A segunda forma que eu vou mostrar aqui é no próprio comando CP e o comando MV. Mas para isso, a gente vai precisar fazer uma compilação bem básica aqui. Mas não se preocupe que não é algo de outro mundo. Dá para o nosso Firefox, que a gente tem dois caras aqui para passar. Mas antes disso, meus cursos estão em promoção. Dê uma olhada lá, slackgf.com.br. Está 75% off até dia 1º de janeiro. Você não vai ver esse valor em nenhum lugar, cara. São 9 cursos com mais de 100 horas, tá? Dá uma olhada lá, o preço está bem acessível. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é baixar o Core Utils, tá? Eu estou no site oficial do GNU aqui, gnu.org.brp.ftp.html. A gente tem aqui uma série de opções, né? De espelhos, tá? Espalhado pelo mundo aí. Eu vou pegar a opção Brasil e tem o FPR aqui do Paraná, tá? É mais próximo a mim. Eu vou clicar aqui. O link vai estar na descrição, tá? Aqui dentro eu vou dar um Ctrl F aqui no meu navegador e procurar por Core Utils, tá? Eu vou clicar em Core Utils aqui. E eu vou lá para baixo, ó. A gente está vendo que tem aqui a data, né? 2003. Eu quero uma data mais recente, tá? A gente vai fazer a compilação agora das ferramentas Core aqui do GNU. Então, eu vou pegar aqui a versão 8.32, que é de 2020, ó. 5.3.2020, 5 MB. E vou botar para baixar aqui, tá? Ok. Vou abrir agora um novo terminal. Na verdade, eu vou deixar com esse aqui mesmo, ó. Vou deixar aqui no cantinho. Vamos ver se vai aparecer bem aqui. Aí. Tá? Aqui em Downloads. Vou navegar até Downloads de volta. Eu já estou em Downloads, mas vou navegar de volta. E está aqui. Eu vou descompactar. tar.xvf.coreutils.tar.xz. E eu vou fazer a descompactação desse cara, tá? Tá? Então, vai descompactar. Descompactou. Eu vou entrar dentro desse diretório aqui, CD Core Utils, que gerou, né? Que descompactou. E agora eu estou dentro aqui do diretório. E aqui a gente vai começar a nossa compilação. Eu não vou passar muitas opções aqui, tá, galera? Eu vou fazer uma coisa mais simples para todo mundo conseguir acompanhar, tá? Então, eu vou dar um ponto barra configuring aqui, ó. Ok? E se a gente usar o help, a gente vai ver que tem várias opções aqui para fazer a nossa compilaçãozinha, né? Tem várias vezes aqui no canal ensinando o que você pode usar e tal, né? Para deixar algumas opções aí. Mas essas aqui são as básicas, as principais, tá? Que a gente vai estar dizendo onde vai o diretório X, né? Binários, habilitação, UAU, entre outras coisas, libs e tal, tá? Isso aqui é principal. Você tem que saber esse cara aqui. E também a gente tem outras opções de habilitar e desabilitar coisas, tá? Eu não vou passar nada aqui. Você precisa de fazer o padrão aqui. Então, eu vou dar um ponto barra configuring. Agora, dá a opção prefix. O que essa opção vai fazer? Vou dar um barra USR. Então, ele já vai entender que não é para botar os binários, entre outras coisas lá. Lá em barra USR e barra local, tá? Tem que ser em barra USR apenas. Eu vou dar um ponto barra configuring. E ele vai começar a fazer essas configurações para mim aqui, tá? Então, a gente já está fazendo a configuração para fazer a compilação. Mas que pode demorar, dependendo da sua máquina. A máquina mais potente vai ser mais rápida, tá? Ok, o processinho foi relativamente rápido. Agora, a gente vai pegar um patch. O que é um patch? Ele é um retalho usado aí muito na programação. É alguém que fez esse patch. A gente vai incluir no código fonte, tá? A gente só configurou. A gente não compilou ainda. A gente poderia fazer isso antes do configura ali. Mas a gente vai fazer o seguinte. A gente vai entrar lá no GitHub. Deixa eu passar para o lado aqui. E aqui tem um código aqui, um patch lá do jarum, tá? Não sei se é assim que fala. Que é o Advanced CPIMV, tá? Então, entrando aqui no GitHub.com.jarum repositories aqui. A gente vai ver que tem esse cara. A gente vai baixar aqui. Tem o Advanced CPIMV, tá? É feito para a ferramenta Core Utils. Que é o CPIMV. Ele vai adicionar uma barra de progresso. Inclusive, com uma opção. Então, eu vou clicar aqui. E vou pegar o último patch, tá? A gente está vendo que foi há 23 dias atrás. Ele fez a modificação. É algo seguro, tá, galera? Não se preocupe, tá? É aberto aqui o fonte, o patch e tal. Eu vou pegar essa versão aqui. Nesse caso, é o último aqui para mim, tá? Que é o 8.8.32. Eu vou clicar aqui nesse total ponto patch. E aqui está o fonte aqui do patch, tá? Tudo que foi modificado e tal. Então, não se preocupe, tá? É seguro esse esquema aqui. Eu vou vir em Run aqui, ó. E vou clicar aqui nesse link, tá? Dar um Ctrl X ou no Cut aqui. Vou lá para o terminal de volta. E vou dar um Wget e colar esse link ali do patch, tá? Ó, beleza. Ele baixou aqui para mim. Vou dar um LS. E o meu patchzinho aqui, ó. Que eu acabei de baixar, está aqui, tá? O que a gente vai fazer agora antes da compilação? A gente vai inserir esse patch nas ferramentas necessárias, tá? Que é o CP e o MV. Como que eu insiro esse patch? Com o comando patch, tá? Então, patch. Como ele está num local diferente aqui. Não está no mesmo local que ele é para ser, ó. Ele era para ser lá em SRC, tá? E lá eu poderia usar só o patch e botar ali o input, tá? Que é o patch, no caso. Como ele está num local diferente, eu vou ter que usar patch, o comando patch, menos p1, tá? E vou dar um sinalzinho de menor ou pode ser menos i aqui de input. Mas eu vou, a galera costuma usar assim. E eu vou passar o caminho, o nome do patch aqui. Advanced CP MV, tá, 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 o ponto patch. Aqui eu vou dar um Enter. Olha lá, ó. Pattern File, tá? Ou seja, nesses caras aqui, ele adicionou o patch, tá? Que é o copy.c, os readers lá e tal. E o código fonte em si, tá? Ele adicionou ali, é bonitinho esses patches. Agora sim, a gente pode começar a compilar, tá? Agora eu vou dar um make aqui. Vou passar a opção "-j2", ou "-3", aqui, porque meus núcleos estão meio fodidos. Opa, não passei. Aqui. E ele vai começar a compilar, tá? Ele vai fazer a compilação aqui. Dos nossos softwares, das ferramentas, do Core Utils em geral, tá? Vamos esperar. Esse processo pode demorar um pouco, dependendo da sua máquina, mais uma vez. Ok, a gente terminou de compilar, tá? Agora a gente poderia empacotar, ou poderia dar um make install aqui, pra ele soltar lá na raiz. Agora eu precisava de root, né? Eu preciso de usuário administrativo. Ou poderia passar o decidir aqui, essa variável, e jogar pra um fake root, pra empacotar, enfim. Mas a gente vai fazer uma coisa diferente, tá? Então eu tô ainda aqui nesse diretório, no código fonte do Core Utils. Vou entrar como usuário administrativo, ok? E agora a gente vai entrar dentro do diretório src, tá? CD, src. Esse diretório tá presente aqui no código fonte ainda, tá? Entrei lá, entrei lá, ls, e aqui tem algumas ferramentas. O que a gente vai fazer agora, galera? Uma coisa bem simples. A gente vai dar um copy aqui, um cp. No comando cp que tem aqui dentro, ó. A gente tem vários arquivos. Cp, cp-resh.c, cp-resh.h, e pra lá lá, pra lá lá. Tá? O código fonte em si em geral, enfim. O cp aqui, ó. Se eu dar um file em cp, ele já tá dizendo que é um executável, tá vendo? Então o próprio cp, ele tá aqui dentro já. Bonitinho, tá? Então ele já tem o nosso binário, isso tá aqui dentro, o nosso executável. E se eu dar um ponto barra cp aqui, ó, ele vai tá funcionando, tá? Então a gente vai dar um cp em cp e mv aqui também, que é o executável que a gente acabou de compilar, ok? Então a gente compilou todas as ferramentas core e úteis e aqui dentro tá, inclusive, a ferramenta cp e a ferramenta mv. A gente vai copiar pra onde? Pra barra usr, bin, tá? Vamos ver se tem um cp lá dentro. Ó, o cp tá lá e o mv também, tá? Então ele tá dentro de barra usr, barra bin. A gente vai copiar pra lá pra dentro essas duas ferramentas. Copiamos, tá? É isso, é isso que a gente precisa, tá? Olha agora, a gente vai dar um men cp, tá? E vai vir uma nova opção. Olha só, eu vou descer um pouco aqui. Olha só, olha a opção que veio. Menos g, tá? O progress bar. Então adiciona aí uma barra de progresso ao comando cp. A gente está usando o comando cp com patch ali incluso, tá? Que foi pateado, né? Então agora eu vou fazer um teste. Vou voltar pra cá. Eu vou agora copiar. Olha só, vou até aumentar a minha tela aqui. Vou copiar aqui o madlinux de volta. Iso. É lá pra barra tmp. Perceba que não vai acontecer nada. Vai continuar a mesma coisa, tá? Mas se eu adicionar agora uma opção que é a menos g, então cp. Menos g, ou pode ser traço, traço, progress bar. Tá? Ou menos g. Menos g, né? Traço g. O nome da Iso aqui no caso, ou qualquer outro arquivo pra barra tmp. Olha que coisa linda, cara. Olha que coisa linda uma barra de progresso. Tá? Isso aqui devia vir incluso já na própria ferramenta, né? Muito interessante, né? Então bem legal e bem fácil. Vocês viram que não tem mistério aqui, tá? Eu vou fazer agora a mesma coisa com o comando mv, ó. Men, mv. E vai ter essa opção da barra de progresso, tá? Então mv.madlinux.iso. Eu vou mover esse cara aqui lá pra tmp também. E passando o menos g aqui. Então mv, traço g pra barra de progresso, ou traço, traço, progress bar. Progress, traço bar, né? O nome do arquivo e o diretório. Olha lá que coisa linda. Já moveu, né? O mv é mais rápido, tá? Então, basicamente é isso. Funcionou, tá? Então a gente não precisa de gambiar. A gente não precisa usar aí o comando at pra fazer a verificação do cp ou do mv. Não precisamos usar aquele outro cara, que é o progress, que eu mostrei pra vocês no começo aqui. A gente não precisa de nada disso. A gente só precisa de um patchzinho pra fazer a compilação, tá? Bem fácil, né? E Jeff, beleza. Eu tô com o meu cpmv aqui bonitinho. E agora, eu posso usar da minha distro quando tiver, se ela tiver uma correção aí no repositório da minha distribuição pro core úteis, pra alguma ferramenta. Cara, quando você usar, né? Fazer essa correção, vai se perder esse patch, tá? Então a gente poderia soltar em outro lugar. A gente poderia soltar em barra sr, barra local, barra bin, né? Pra ficar algo separado do comando cp original. A gente poderia fazer isso também, tá? Mas agora é só manter. Ficar de olho lá, quando lançar uma fala de segurança, algo do tipo, você vê que tem um código atualizar. Você pode ir lá e compilar. Você viu que é muito simples, né? Fazer uma compilação bem básica mesmo, só com o configuring passando traço, traço perfixo. Tá ótimo. E você pode fazer isso aí, tá? Bem facilmente. Fechou? Se você gostou desse vídeo, dê o like. Compartilha esse vídeo aqui pra massa de pessoas que você puder. Se inscreva aqui no canal. E mais uma vez me apoie, tá? Não esqueça os meus cursos slackjeff.com.br Dá pra lançar um pix lá, bonitinho, nesse final de ano. É rapidinho e eu já libero acesso pra você de imediato, a qualquer hora. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!